Na Emenda Na Emenda Na Emenda Na Emenda É um trabalho bonito, mulher torcendo o gambito, fazendo a corda cochar Na Emenda Os velhos estavam brincando, na emenda E depois deram pra brigar, na emenda A tristeza criou dó, vovô enganou vovó Na hora de emendar Na emenda Amarre a corda direito, na emenda Pra corda não rebentar, na emenda Mas dê um nó de respeito, quero o povo satisfeito Brincando de emendar, na emenda Tem moça que quebra jura, na emenda Depois não pode emendar, na emenda Mas cantador de viola arruma rima na hora E não deixa a rima quebrar Na emenda Depois deram pra brigar, na emenda A tristeza criou dó, vovô enganou vovó Na hora de emendar Música 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 Música